Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta flor em fita de cetim com a base, com a boca de jacaré. Vamos precisar como material de fita, fita de 5 cm de largura e de comprimento vamos precisar de 60 cm. Para a folha nós vamos precisar de dois pedaços de 6 cm e para as pequenas folhinhas, estas são quatro pedaços de 5 cm. Cola quente e isqueiro, começando. Pegamos a fita, dobramos. Ficando assim, agora dobramos novamente. E vamos costurar, colocamos uma em cima da outra e costuramos para pegar as duas partes. Viramos, do mesmo jeito vamos fazer com toda a fita. Colocamos em cima, que for para quando costurarmos pegar as duas partes. E assim, vamos fazer com toda a fita. E assim, vamos fazer até o fim. Chegando ao fim, eu vou franzir. Vamos começar a enrolar para formar o botão. Costurando. Costurando. Chegando ao fim, vamos juntar aqui a última parte. e costurando. A folha, que é esta que nós vamos fazer agora, ela é de 6 centímetros, o que vamos precisar de... vamos cortá-la. Com o isqueiro, nós vamos queimar o arredor. Pelo avesso dobramos, vamos colocar um pouco de fogo para fazer a dobrinha. Legenda por Sônia Ruberti Quando ela fica um pouco enrolada, vocês colocam um pouco de fogo embaixo para dar forma. Agora vamos fazer a folhinha pequena, que nós vamos precisar de 4. Que é 5 centímetros. Dobramos mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a cola quente nós vamos colar a rosa nas folhas grandes. Agora vamos colocar na base que vai ser as folhas para a parte de cima onde vai ficar para a parte de cima. Agora vamos colar as pequenas duas aqui na parte de baixo. Vamos. 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 Ficando assim a nossa flor. Até a próxima. Ficando assim.